O pecado da masturbação é um pecado insistente. Nós precisamos combatê-lo de forma insistente também, tá? Um pecado insistente seja insistente também. Pecados na área da nossa sexualidade são muito insistentes, porque eles pegam os nossos sentidos, sabe? Eles vão aprisionando os nossos sentidos. Então nós precisamos ser insistentes com eles também. De que jeito? De que forma? Através da confissão. Quantas vezes foram necessárias? E através da comunhão e adoração eucarística mais frequente. Se possível, todos os dias. Se você pode fazer a adoração eucarística todos os dias, faça. Porque no momento da adoração, esses pensamentos que você, de uma forma ou outra, foi alimentando dentro de você, eles vão sendo iluminados. Deus é a luz e nele não existe treva alguma. E onde ele está, as trevas precisam ir embora. Elas precisam se dissipar.